O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O trabalhador brasileiro... O império brasileiro, do ponto de vista político... Se divide comumente em três fases... O primeiro período, que é o período chamado Primeiro Reinado... Corresponde àquele que, do Pedro I, foi imperador... E foi até 1831... O segundo período é o período da regência... Período esse que vai até 1840... O terceiro período é o chamado Segundo Reinado... É o período em que o Brasil é governado por Dom Pedro II... Esse período termina em 1889... Com a proclamação da República... A gente poderia dizer assim, numa linguagem direta... Que a independência não saiu de graça... O novo país foi obrigado a pagar uma indenização para Portugal... Destinada não a gerar riquezas no Brasil... Mas a compensar Portugal pela perda da sua colônia... E como não havia recursos, vamos dizer assim... Brasileiros para atender a negociação... Foi feita uma primeira dívida externa... Do Brasil independente com a Inglaterra... Será que o Brasil não trocou simplesmente de dono? Antes era Portugal... E aí, depois, em 1822... Não passou a ser a Inglaterra quem dominou o Brasil? Mas isso não quer dizer... Que com a independência houve só uma troca de dono... Por que isso? Porque a independência... Principalmente obrigou... A constituição de uma nação brasileira... De um Estado brasileiro... Que tivesse seus órgãos de representação... Suas instituições... Seus poderes... Suas relações com o mundo externo... Mas nós não devemos imaginar que... No caso da independência... Tudo tenham sido flores... Houve luta... Principalmente na Bahia... Mas, de um modo geral... A independência foi um processo mais pacífico... Do que toda a turbulência nos outros países da América Latina... Que marcou a emancipação... Por que é que o Brasil se manteve unido? Por que que esse bloco geográfico se manteve unido? Quando isso não aconteceu nas antigas colônias espanholas da América do Sul? Para a elite do Império, manter a escravidão... Era uma tarefa das mais importantes... Que deveria ser levada avante pelo maior tempo possível... E daí todo o esforço para não dividir... Esse todo geográfico... Esse imenso continente que era o Brasil... Isso não é, propriamente, toda a explicação... Mas isso dá, pelo menos, algumas pistas para a gente entender... Por que é que o Brasil se manteve como uma formação geográfica única... Desde o norte, como nós conhecemos hoje... Até o Rio Grande do Sul? Por que que, afinal de contas, o Brasil foi, durante muitos anos... Entre 1822 e 1889... Uma monarquia entre repúblicas... Isso tem muito a ver, exatamente, com a força da monarquia... Como instituição no Brasil... E é uma força que não caiu do céu... É uma força muito ligada à vinda de D. João VI... De toda a corte para o Brasil... Quando a colônia, de alguma maneira, se transformou em metrópole... Então, o Brasil teve monarquias iguais... Aquelas monarquias que existiram na Europa... As grandes monarquias... A monarquia francesa, a monarquia espanhola... A monarquia inglesa... Não, propriamente... E uma das principais razões... Da diferença entre o Brasil e essas monarquias... É o fato de que no Brasil... Não houve o que se chamava uma aristocracia de sangue... E esses títulos... Eram um instrumento político muito importante... Porque o imperador... Concedendo esses títulos... Concedia poder a determinadas pessoas... Fazia homenagens que agradavam a vaidade das pessoas... E com isso... Criava uma corte... Que ficava a seu serviço... Logo depois da independência... Se elegeu uma assembleia... Essa assembleia... Chamada de constituinte... Porque ela iria aprovar uma constituição... Começou a preparar a constituição imperial... Mas houve uma grande desavença... Entre os membros eleitos da assembleia... E D. Pedro I... Dessa divergência... Resultou a dissolução da assembleia... Por parte de D. Pedro... Em outras palavras... D. Pedro mandou os deputados para casa... E disse... Eu fico com a missão... De dar ao Brasil uma constituição... Então vejam que... A primeira constituição brasileira... Nasceu de uma forma autoritária... Porque ela foi... Imposta de cima para baixo... Pelo monarca... A sociedade... Essa época de D. Pedro... Foi muito marcada... Pela divisão entre portugueses... Brasileiros... A disputa em torno do controle do país... A disputa em torno do controle do exército... Dos portos mais altos do exército... E no fim... Tendo em vista essa disputa interna... E também interesses... Com a sucessão no reino de Portugal... D. Pedro acabou voltando para a Europa em 1831... A regência foi um período... Em que o Brasil foi governado... Por algumas pessoas da elite... Enquanto se esperava a maioridade de D. Pedro II... Uma das coisas mais importantes... Que ocorreram na regência... Foi a tentativa de descentralizar o poder no Brasil... Então os regentes procuraram... Atender aos interesses... Principalmente das grandes províncias... Quais eram? A província do Rio de Janeiro... A província de São Paulo... Começava a crescer... Minas... Pernambuco... Bahia... E umas poucas mais... A regência terminou... Por pressão... Principalmente das elites... Das grandes províncias... Que perceberam a necessidade... De ter um comando centralizado... Essas elites pressionaram... No sentido de que fosse decretada... Antecipadamente... A maioridade... De D. Pedro... Que era um menino de 14 anos... E com isso... D. Pedro... Foi considerado maior... Subiu ao trono... E começou no país... O período do chamado segundo... Reinado... Foi no início... Do... Reinado e D. Pedro II... Que na realidade... Se formaram... Os dois grandes partidos... Que foram... O Partido Conservador... E o Partido Liberal... O Partido Conservador... Ele era formado... Principalmente... Por aquilo que nós chamamos... De burocracia imperial... Isto é... Os altos funcionários... Da corte... Que se aliavam... A grande... Cafeicultura... Os grandes produtores de café... Do estado do Rio... O Partido Liberal... Era formado... Por gente... De outras províncias... Província de São Paulo... Província... Do Rio Grande do Sul... Em parte... A província de Minas Gerais... Durante um certo tempo... Os... Liberais... Foram menos centralizadores... Fizeram mais poderes... Para as províncias... Do que os conservadores... Que apostavam muito... Na força da corte... E na força... Dada ao imperador... Várias coisas foram feitas... No sentido de fazer... Uma maior integração do país... A integração financeira... Se fez principalmente... Através... Do primeiro grande avanço... De um sistema de bancos... No país... A integração... Espacial... Geográfica... Se fez... Principalmente... Pela introdução... De um meio de transporte... Que representou... Uma revolução... No país... Que foi... A estrada de ferro... O Nordeste... Teve uma expansão... Na sua rede ferroviária... Muito ligada... A uma empresa... Estrangeira... Inglesa... Chamada... Que... Uniu... Várias partes... De Pernambuco... E da Bahia... Mas... Por razões... De ordem econômica... Principalmente... O coração... Durante o império... Da expansão ferroviária... Foi... O centro-sul... Foi São Paulo... E o Rio de Janeiro... Foi... Isso naturalmente... Esteve muito ligado... Ao comércio do café... Ao escoamento do café... Para se... Chegar aos portos... E daí... Exportar o café... Para os servos consumidores... A primeira região... De expansão... Da produção do café... Foi a região... Do Vale do Paraíba... Primeiro... Na sua parte... Da província... Do Rio de Janeiro... Depois... De 1860... Aproximadamente... A grande região... Cafieira... Se tornou a chamada... Região do Oeste Paulista... O que ocorreu... Com a produção do café... Foi um... Um avanço... Extraordinário... A tal ponto... Que... Nós chegamos a ter... Na última década... Do império... Um quadro... De exportações... No Brasil... Em que... O café... Representava... 60%... Dessas exportações... Isso significou... Entre outras coisas... A crise... De uma outra produção... Que tinha sido... Muito importante... No Brasil... Colônia... E no Brasil... Independente... Que era o açúcar... Uma frase muito comum... No Brasil... No Império... É a seguinte... O Brasil é o café... E o café é o negro... O que quer dizer isso? Que o café... A produção do café... Se baseava muito... No trabalho escravo... No quadro internacional... O sistema escravista... Entrou em crise... E entrou em crise... Porque a Inglaterra... Começou a se industrializar... O comércio de escravos... Deixou de ser do interesse... Dos ingleses... E eles... Procuraram... Criar aquilo... Que se chamou... De um mercado... Internacional... De mão de obra... Livre... Então os ingleses... Começaram a combater... A escravidão... Em todo o mundo... E começaram a... A apresar... Os... Navios negreiros... Que transportavam escravos... Sobretudo... No comércio do Atlântico... Ao realizar essa política... Os ingleses... Necessariamente... Iriam... Se confrontar... Com os interesses... Brasileiros... De uma elite brasileira... Que vivia... Da escravidão... Mas na realidade... Os brasileiros... Não tinham a menor intenção... Nem os grandes proprietários... Nem os... Negociantes de escravos... De acabar... Com o tráfico de escravos... E a escravidão no Brasil... Por volta de 1850... O Brasil foi levado... Oficialmente... A extinguir o tráfico internacional... De escravos... E quando os governantes... Querem... Em determinadas circunstâncias... Certas medidas... Podem ser aplicadas... Esse foi o caso... Da extinção do tráfico... A história do segundo... Reinado... Está cheia... De fatos importantes... Inclusive... No plano da política externa... Porque foi... Durante o segundo... Reinado... Que o Brasil... Se lançou... Numa... Grande guerra... Que foi... A guerra conhecida... Como a do... A do Paraguai... Essa guerra... É também conhecida... Como a guerra da... Tríplice Aliança... Tríplice... Porque envolveu... Três países... Aliados... Contra o Paraguai... O Brasil... A Argentina... E o Uruguai... O resultado do conflito... Foi um verdadeiro... Desastre... O Paraguai... Foi arrasado... A população masculina... Do Paraguai... Caiu... Muito... Houve... Milhares... De mortos... Brasileiros... Milhares... De mortos... Argentinos... E Uruguai... Os homens... Que viveram... Esse final... Do século 19... Tinha uma consciência... Que hoje... Nós não temos... De que houve um Brasil... Antes da Guerra do Paraguai... E houve um Brasil... Depois da Guerra do Paraguai... Primeiro... Houve uma maior consciência... De que havia um problema... Grave... Da escravidão... Porque muitos escravos... Foram lutar... Na Guerra do Paraguai... Alguns quiseram lutar... Outros foram... Obrigados... Na sua maioria... A lutar... E... A contradição... Entre o soldado negro... E o escravo negro... Se tornou muito forte... Isso é uma consequência... Em parte... Da Guerra do Paraguai... E existe... Uma outra coisa... Que nasceu... Com a Guerra do Paraguai... Que foi... O fortalecimento... Do exército brasileiro... Quero ver... Que foi... Que foi... Que foi... Que foi... Que foi... Música A abolição da escravatura se deu ainda no reinado de Dom Pedro II Pela mão da princesa Isabel Que estava transitoriamente com as funções de reger o trono Música Lei nº 3.353 de 13 de maio de 1888 A princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II Faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte Artigo 1º É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil O que é importante a gente considerar na abolição da escravatura É o fato de que, se ela naturalmente representou um avanço Ela, da forma como foi feita, deixou muitos problemas Porque não se considerou, ou não houve interesse em se considerar A questão da inserção do negro na sociedade brasileira Alguns fatores foram muito importantes para explicar a marginalização do negro Na sociedade brasileira depois da abolição Entre eles a gente pode lembrar O fato de que os grandes proprietários fazendeiros de café no estado de São Paulo Fizeram uma opção pelo imigrante europeu Principalmente nos primeiros tempos, o imigrante italiano O que é que aconteceu? O negro ficou relegado a atividades marginais Ao quase desemprego Uma situação de subemprego Muito desvalorizada E, vítima de um preconceito bastante pesado Também não teve a oportunidade De encontrar o caminho da escola, da instrução Tudo isso fazendo com que o negro Ficasse numa situação muito ambígua na sociedade brasileira A sociedade brasileira gerou a ideia de que não existe preconceito no Brasil Quando, de fato, esse preconceito existe E ele, em parte, ou em boa parte, é responsável por essa não integração do negro como cidadão A escravidão permanecerá, por muito tempo, como a característica nacional do Brasil Ela espalhou por nossas vastas solidões Uma grande suavidade Seu contato foi a primeira forma que recebeu A natureza virgem do país E foi a que ele guardou É ela o suspiro indefinível Que exalam ao luar As nossas noites de morte A natureza virgem do país Vários fatores concorreram para a crise do Império E, no fim, para a derrubada de Dom Pedro II, em 1889 Que partiu com a família exilado na Europa Um desses fatores que foi muito discutido É o fim da escravidão Esse fator tem alguma importância, sim Porque um setor muito fiel ao Império Que foram os grandes proprietários escravos Acabou se decepcionando muito Com Dom Pedro E a sua política de abolição Mas o fator, talvez, mais importante Seja a pressão pela autonomia Por parte de um grupo da elite civil E a pressão por um novo tipo de regime Que vinha a partir do exército Concidadãos O povo O exército E a armada nacional Em perfeita comunhão de sentimentos Com os nossos concidadãos Residentes nas províncias Acabam de decretar A deposição da dinastia imperial E, consequentemente A extinção do sistema monárquico representativo A república resultou do encontro Dessas duas forças Que se uniram Por um tempo E que eram muito diferentes Que eram, de um lado, o exército E, de outro Os fazendeiros de café Ou, melhor dizendo A elite política do estado de São Paulo Que tinha se organizado Num partido muito coerente Que era o Partido Republicano Paulista No próximo programa Finalmente uma república brasileira É a primeira república Que segue aos tropeços Até a revolução de 1930 O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do esprangeiro Mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do esprangeiro Mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro O pobre povo brasileiro O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do esprangeiro Mas ninguém vê o tal cruzeiro O pobre povo brasileiro O pobre povo brasileiro O pobre povo brasileiro Não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do esprangeiro O ouro veio do esprangeiro Deux Angola E Bat Na Glou An